E aí, tudo bom? Vitor Damasio aqui, consultor em Marketing Digital. E esse é um depoimento para o meu amigo, Rafael Cruz, o Nerd Rico. Se você está vendo esse depoimento, provavelmente você acompanha o trabalho dele. E você sabe o tipo de conversão que ele pode gerar. E é isso que eu quero endossar. O Nerd Rico é conhecido por mesmo com listas pequenas, conseguir um resultado grande. Eu aprendi com ele que, na verdade, aquela grande máxima de que tamanho é documento, se aplica também ao Marketing Digital. No seu negócio, talvez você já tenha percebido que ter uma lista, e mais do que isso, ter um relacionamento com essa lista é o seu ativo mais importante. E o que eu quero aqui é endossar o trabalho do Nerd Rico como alguém que pode te ensinar a ir além com a sua lista. Seja uma lista grande, seja uma lista pequena. Então fica aqui a minha recomendação, o meu depoimento para que você siga o Rafael Cruz.